O que é que acende meu filho? O que é que acende aqui? Aqui Onde sai? Esse está em outro elevador Legal Ela está no elevador E como é que sobe esse elevador? Esse elevador sobe assim Legal Para ela poder chegar até o topo da torre E suba ela Uuuuh Agora vai pegar em outro topo Chegou em outro topo Chegou Agora liguei lá o som Desse Desse do meio Esse? Não, esse aqui Esse? É Uuuuh 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 Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Aqui você que ele está aqui Aqui está o Rocky E aqui está o Bravo Aqui Zuma Aqui Zuma Aqui Marvão Coloque lá Coloque lá Coloque lá Chase Rubble Zuma Coloque lá para a mamãe Também O Bravo vai subir na Mas do outro lado tem outro Você pode colocar do outro lado Olha aqui o Bravo Rubble Bravo Caralho 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 Aqui a garagem Para sair um dos carros Caralho 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 A gente chegou na torre. A gente chegou na pista. Eita. E agora? Como é que está saindo aqui? Olha, aqui é o Rocky. Olha que zoom. Mamãe, eu vou brincar com a elevadora. E tu brincar com a torre. Olha aí, Chase. Marshall. Rubble. Skye. Tem que ir para o elevador. Rocky. Zuma. Aí agora o Rocky vai subir no elevador? Sim. O Rocky vai subindo para a pista? Pronto. Estou dando um beijinho nele. Não tenha medo da pista. Don't be afraid. Não tenha medo da pista. Não tenha medo da pista. Eu tenho a pista. Coloca ele aqui, olha, Ibrahão. Para a mamãe filmar ele aí. Aqui. Aqui, olha, no lugarzinho da mamãe, é o lugarzinho do Marshall. Não, agora eu vou ver aqui. E você. Rocky. Está aí. Olha aqui também. Mamãe, eu vou por lá. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tá? Loco cachorro. Olha aqui, olha. Marshall. Rocky. Skye. O caminhão do... Do Marshall. Mas é igual para a pista, mamãe. Aqui a gente tem o Chase. Babai, babai, babai. 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 O Rocky vai descer. Vai descer. Então deixa eu mostrar. Tá? Coloca aqui. Ó. Ele vai subir, né? Agora no elevador. Muito bem. Vai lá para cima. Vai. Ó. Ó. Maravilha, mamãe. E agora? Aperte aqui. Aperte aqui. Cadê o botão? Aqui. Não, você que sabe qual botão. Aqui, ó. E aí? Cante. E aí? Uh. Cai. Aperte o lado do... Não, não vai cair, maravilha. Não, não vai cair, maravilha. Não, não vai cair, não. Não. Agora sobe, né? O elevador. Devagar. Deixa a mamãe ajeitar aqui, ó. Espera, se não está bem. Um, dois, três. Um, dois, três. Uh. Não, não vai cair, mamãe? Eu vi. É grande? A seda do portal da torre. Essa é a seda. Você quer? Olha. Que legal. Você gosta? Olha aí. Olha aí. Você vê? Vai se não é de novo. Corre pra cá pra assistir. Vê, você está bem. Tá lindo. Uh. Vamos lançar de novo? O Chase? Ele sobe no elevador, cara. Você não precisa fazer pôsse. Ascente aí. que legal acendou de novo mamãe não tinha visto isso aí viu mamãe olha uuuh 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 acende bravo papatral mamãe ainda acende bravo aí ó legal legal agora vamos colocar todos eles lá em cima na torre pra que todos fiquem ready for action vamos leve ó vamos colocar cada um no seu lugar a sky o chase o chase tem que ser na na aqui no lugarzinho dele muito bem agora falta o rock a sky aí isso vá coloque os outros aqui ó rock aqui o rubble acho que tá do outro lado aqui a azuma ah tá aqui no outro ai oi 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 aqui é o rubble ele caiu e falta o macho o macho tá aqui mas o que é a coisa o que é a coisa onde tá aqui vou botar ele aqui ok eu ia bair aqui legal não como é isso aqui meu filho que eu ainda não sei mexer você sabe aqui mamãe muito bem que lindo mamãe agora vai pro cima ai aqui não oi 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 Agora é a escala. Olha a cor de rosa. Legal. Legal. Como é? Diga para a mamãe. Como é que é? Para estar com o meio e para o azul. Ah, está certo. Mas o primeiro é o azul, não é? Para abrir? Não. O primeiro é o meio e o azul. Tá. Abre primeiro. Vamos. Você abre primeiro. Até o seu azul. Ah, agora sou eu, não é? Sim. Vamos. Uoooo! Agora, agora, agora. Cheesy! 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 aqui dentro, é que eu estou filmando, fica difícil, fechou já, que legal, e agora aí, aperte, vai, acenda, acenda, acenda mais, caiu, 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 então como é? que roupa legal uau, ele parece muito bom uau deixa eu mais filmar mas vamos ligar aqui, ó, pra ficar bem legal liga o botão antes dele lançar liga o botão uau, aqui let's go vai vão com chão Boa noite. E agora vai descer porque não pode conseguir o espalhinho wow que legal aqui ó Vou te colocar a roupinha dele Não, não vai, não vai Vamos lançar esse aqui O carro Alô? Não, esse aqui Aqui tem outro Super Power Do Chase Ele lança esse aqui A gente coloca o Chase aqui Ó Aqui, ó Como é que faz pra lançar? Lança É aqui Que legal Legal Olha o macho aqui, ó E aí coloca pra subir no elevador Só subir no elevador Aham Não, assim não Não, mãe, assim não pode Assim não pode Eu quero subir Agora Você tem que subir ele todo Aí Aí Ele não lança Ele não lança Uh Lançou Olha, vai Uh Que legal Que legal, meu filho Tá lindo Agora Liga o carro Tá 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 Uhum 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 Tchau Caí! Chase caí! Agora o Chase tem que levantar Muito pesado? Então a gente tem que juntar todos eles O Rubble A Sky Todos eles para ajudar Rubble Sky Todos eles vão ajudar a levantar o carro do Chase O Sky O Rubble Cadê a Zumba? Cadê a Zumba? Cadê a Zumba? Cadê a Zumba aí? Olha Todos eles vão entrar aqui Eles são super cheios de força Está faltando algum? O Marshall está faltando Cadê o Marshall? Cadê o Marshall? Cadê o Marshall? Ele está naquele caminho, né? Cadê o Marshall? Cadê o Marshall? Coloque o Marshall aqui Ok Agora entre todos Uhuuu Conseguiram! Marshall Você tem muita força, Marshall Hi Hi Say hi Say hi, Rubble For who is watching you Hi 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 Chase Hi 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 Chase is on the case Mãe Pronto Legal Você está abraçando? Hi Beijinho no Chase Agora beijinho no Rubble Na Sky Beijinho no Rubble Zumba Beijinho na Sky Beijinho no Marshall No Rocky Faltou só o beijinho de mamãe Hauto Tchau Tchau Tudo vovo adorsado Então Beijinho no Blue Lopez Tchau 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 Tchau, tchau.